Ó Deus, nós tá sempre pedindo as coisas pro Senhor, nós pede dinheiro, nós pede trabalho, pede pra chover, e se chover demais, nós pede pra parar, pra morde a coeta não afetar, nós pede amor, nós pede pra casar, pede casa pra morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz, nós pede pra deslindar os nós, quando as coisas complicam, morde a vida correr melhor, quando as coisas apertam, nós rezam, pedindo tudo o que farta, é uma pedição sem fim, e quando as coisas dão certo, nós vai numa igreja mais perto, e no pé de um santo que seja de devoção, nós deixa uns mirréis, e lá no cofre da frente, nós coloca mais tostão, Mas hoje, meu Senhor, bateu uma coisa esquisita, e eu me pus a matutar, nós pede, 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 mas nós nunca pergunta, como é que o Senhor tá? Se tá triste ou se tá contente com a gente, se precisa de alguma coisa, que a gente possa ajudar, E por esse esquecimento, o Senhor tem que a desculpar, Ó Deus, nós sempre pensa, que o Senhor não precisa de nada, Mas talvez, não seja assim, Talvez o Senhor precisa de mim, Sim, o Senhor precisa sim, Precisa da minha bondade, Precisa da minha alegria, Precisa da minha caridade, Precisa da minha caridade, no trato com os irmãos, Nós sema o seu espelho, Nós sema a sua criação, Nós não pode fazer feio, Nem ficar fazendo rodeio, Nem desapontar o Senhor, Nem amargar o seu sonho, Que foi o sonho de amor, Quando essa terra todinha criou, Ó Deus, Eu prometo, Vou rezar de outro jeito, Vou parar com a pedição, E trocar milagre por tostão, Talvez, Eu até peça uma graça, Mas antes, Vou ver direitinho, O que é que andei fazendo de bom, E se nada de bom eu encontrar, Muito vou me envergonhar, E ainda vou pedir perdão, Perdão, Senhor, Quero repetir, Agradecer, Amém.